Quem quer pirar o cu Pode vir, pode chegar Eu peço que pague agora, tá bombando pra danar Temos cura em botilata, temos lambar e facu Temos bagre e barbá, temos pinta de jaun Se eu gostar de peixe frito, tu já prefere o cru Todo mundo tá contente, o que tá dando gente querendo pirar o cu Quem quer pirar o cu, pode vir, pode chegar Eu peço que pague agora, tá bombando pra danar Quem quer pirar o cu, pode vir, pode chegar Eu peço que pague agora, tá bombando pra danar Aceitamos encomenda e entrega domicílio Atendemos todo mundo, sempre no maior estilo É só você me ligar, quer encomenda nunca falha Nós mandamos motoqueiro pra quem rar o dia inteiro Quer pirar o cu em casa Quem quer pirar o cu, pode vir, pode chegar Eu peço que pague agora, tá bombando pra danar Quem quer pirar o cu, pode vir, pode chegar Eu peço que pague agora, tá bombando pra danar Não balancei, não balancei, não balancei Tem quem prefere pacu, muitas vezes vou passar Tem filhinho de papai, que é doido por um barbado Tem quem prefere pacu, uma pimenta e meu olho preto Tem quem tem um esquisito, só pra fazer bonito Quer pirar o cu, pode vir, pode chegar Eu peço que pague agora, tá bombando pra danar Quem quer pirar o cu, pode vir, pode chegar Eu peço que pague agora, tá bombando pra danar Quem quer pirar o cu, pode vir, pode chegar Eu peço que pague agora, tá bombando pra danar Quem quer pirar o cu, pode vir, pode chegar Eu peço que pague agora, tá bombando pra danar Essa é pra galera do chapéu, hein Se balança, se balança Transcrição e Legendas Pedro Negri